Oi meninas, eu sou a Débora Figueiredo aqui da Lumine Laços e hoje nós vamos fazer esse lacinho lindo aqui de adulto ou infantil, né? Se você preferir, eu chamo ele de laço Sofia Slim e ele fica lindo com essas pontas, fica bem bonito no cabelo. Vamos pro passo a passo? Nós vamos precisar dessas medidas aqui, nós vamos utilizar a fita número 2. É uma ótima opção aí pra quem tem bastante fita número 2 fazer esses lacinhos, fica muito lindo. Você pode também diminuir as pontas se você preferir, tá? Mas essas são as medidas, se você quiser tirar um print pra ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Eu já deixei aqui cortada as fitinhas, nós vamos então começar aqui pelas pontas. Que é os dois pedaços maiores. Nós vamos dividir aqui ele no meio, dividir não, né? Dobrar aqui no meio e pegar e trazer pro lado a parte de baixo, ó. Fazer um... isso daqui. E vou passar aqui um pouquinho de cola pra não sair do lugar. Aqui não tem problema, vai vazar um pouquinho de cola, porque vai cobrir. Agora, vamos cortar aqui as pontinhas. Uma pra cada lado, tá? Vamos selar pra não desfiar, né? E vamos fazer a mesma coisa com a outra fita, que é a de 26 centímetros. Pega de baixo, puxa um pouquinho aqui pro ladinho. Faça uma sujeirinha de cola aqui pra fixar. Vamos cortar as pontinhas. Vamos selar. Agora, nós vamos pegar, ó, e vamos unir as duas partes. Um pouquinho de cola aqui. E... E vamos deixar as pontinhas aqui. Agora... Nós vamos fazer o laço, tá? A gente vai selar as duas pontas. Vai marcar o meio. Passa um pouquinho de cola. Pego essa e levo até a metade. Pego essa e trago até a outra metade. Que é onde a gente fez a marcação. Com o outro pedaço, a mesma coisa. O meio, daí eu passo um pouquinho de colinha aqui. Trago aqui até o meio. E outro pedaço também até o meio. Agora, eu vou unir essas duas partes. Eu vou colocar aqui meio com meio. Olha como ele já fica bem armadinho. Agora, eu vou pegar... Vou unir essa parte com a ponta. E coloco aqui no meio também, ó. Onde você marcou o meio aqui, é o meio aqui das pontas, tá? A parte menor fica aqui pra cima. E agora, nós vamos colocar no bico de pato ou na presilha. Esse laço dá pra colocar no bico de pato, tá? Só precisa ser o bico de pato aí de seis ou de oito centímetros. Mas dá pra colocar também, porque ele é bem levinho. Mas eu tô preferindo usar a presilha, tá? A gente vai encapar a presilha. Agora, a gente vai aqui encapar a presilha. Tá? Tá? Não. Tá? Prontinho, agora eu viro aqui. Viro para a parte de trás e vou colar a presilha aqui no meio. Posiciono aqui, ó. Rente com a fita para ficar bem bonito. Depois a gente vem aqui terminar de colar. Agora nós vamos pegar aquele pedacinho de 15 centímetros. Eu cortei, eu marquei 15 centímetros ali, mas eu cortei 15 centímetros e meio, tá? Selo aqui as pontinhas. E agora nós vamos fazer um nozinho aqui. Se você quiser cortar maior, para ficar mais fácil, pode também, tá? Para ficar melhor aí para você. Você vai aqui, faz um nozinho. E agora nós vamos colar aqui, ó. Passa um pouquinho de colo aqui. E vai colocar bem no meinho também. Agora vamos terminar o acabamento aqui. Passa mais um pouquinho de cola. Segura, segura e, ó, segura. E daí você já ajeita as pontinhas aqui para ficar certinho na frente. Daí agora eu coloco aqui uma etiquetinha. Vamos devolver aqui a xzinha, né, da presilha. E agora, só mais um último detalhezinho. A gente passa a cola aqui, ó, para segurar bem a fitinha, só para ela ficar no lugar. Ó. Você vai colocar a rente e a presilha, ó. Vai fazer isso dos dois lados, tá? Esse lacinho aqui é ótimo para quem tem bastante fita número dois. Às vezes a gente vai acumulando essa numeração de fita. E esse aqui é um modelo lindo, que dá para você fazer aí várias cores. Dá para fazer para criança, dá para diminuir um pouco a medida, para fazer para as meninas menores, para fazer mãe e filha. São ótimas, é... São várias opções, né, que dá para fazer. E olha que lindo que ele fica. Eu escolhi fazer nesses tons aqui, que é o tom de... Os tons de outono e inverno. Mas você pode aí fazer com as cores que você tiver, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. E se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal.